Antes de chegar aqui, esse amontoado de arroz precisou ser plantado, cultivado e colhido. Após seu beneficiamento, vai estar na mesa, pronto para consumo. E tudo isso graças ao trabalho dos agricultores, como seu agenô e esposa Maria, do povoado Jacurutu em Caxias. Eles cultivam, além da mandioca e arroz, frutas como caju, manga, mamão, dentre outras delícias da natureza. Essa matéria especial é para lembrar o dia do agricultor, 28 de julho. O senhor está sabendo que hoje é o dia do agricultor? Vamos caminhando aqui, conversando um pouco. Estou sabendo, estou sabendo, estou sabendo. Você todos os anos lembra? Todos os anos lembro. O que significa essa data aí para o senhor? Hoje para mim é uma grande vantagem, porque eu estou com 54 anos que moro aqui nessa propriedade e hoje eu sou agricultor. Não faço outro serviço e não ser agricultor. Ser agricultor é motivo de orgulho para o seu agenô. É bom a gente cultivar na agricultura, porque é de onde sai o mantimento da gente. É a coisa melhor que nós temos hoje, a agricultura. A agricultura é a coisa melhor que nós temos, porque daqui nós comemos almoça, janta, merenda, dá para o vizinho, vendo, se serve de tudo daqui. E eu sou satisfeito com a minha vida de agricultor. A felicidade dele vem também da criação de galinhas, produção de tapioca, que rende delícias, e o arroz, que traz bons resultados. Esse arroz que você está vendo aí, demora uns dois dias para ficar pronto e dar uns 20 sacos de arroz. A agricultora Júlia também mora no Jacurutu, produz verduras e não troca a vida do campo por nada. Eu nasci dentro da agricultura, né? E fui abençoado por Deus, até hoje eu amo de paixão. É daqui que me dá o sustento para mim e minha família. Tudo que eu procurar aqui tem, abóbora é tudo, entendeu? Isso aí é uma coisa divina que nasceu de mim e eu amo. Mas a falta de chuva tem atrapalhado um pouco a vida no campo. Quando eu comecei na agricultura, chovia, a gente plantava em novembro. Hoje a gente planta em fevereiro, ainda perde ainda, mas um pouquinho que a gente colhe é muito maravilhoso. E quando tem um tempinho, ela dá atenção para sua criação de porcos. Ser agricultor é isso, acreditar na terra, na natureza, na força divina. Ao agricultor, parabéns ao dia especial. E aí